Warhorn 4, ele achava que era o Smoke Skill Tome Nossa, receba esse Burst de Kondi com 1 skill só A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Não. Ah, joguei mal, mano. Demorei pra dar o dodge, my bad, guys. Ó, joguei bem mal aqui, mano. Parece ser um bot. A jogada da cone é pior que essa foi, mano. Essa eu confesso, guys. Cone do cone é essa. Eu tenho que jogar melhor a side ali, mano. Usar melhor os pilar. My bad. Ah, é chique. E roll. Se esconde atrás do cenário, olho pro círculo. Aparece o tiff de lado e dá na orelha. Sim, 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 mano. Eu joguei mal ali, guys. Tem que fazer isso aqui assim mesmo, ó. Tá bom, eu me soquei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O bagulho... Porra, aí foi foda esse timing, guys. Não sei se vocês repararam. Filha da puta. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Entendi. E aí A fight no tranquility é nossa, guys. Eu tenho o banner. Tchau. 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 Onde eu iri, boys? Comecei no bando, mas depois Daquela morte De cone A gente deu uma acendida No farol aqui e jogou direitinho Jogão, jogão Jogão